Oi divas, tudo bem com vocês? Que bom, porque eu estou de Vandos 40. No vídeo de hoje eu vou ensinar uma receitinha bem legal para você que controla a alimentação e não quer engordar. Mas antes, inscreva-se no meu canal e também ative o sininho para que você possa receber todas as notificações do vídeo que eu postar. Hoje então eu vou ensinar um omelete de abobrinha. É uma receita da diva Márcia Perceval, que passou no canal dela e hoje eu vou passar aqui essas diquinhas para vocês. Atualmente as pessoas preocupam-se mais com a saúde, com o corpo, praticam mais exercícios, cuidam mais da alimentação. E por isso eu resolvi trazer, compartilhar com vocês essa receita da Márcia hoje. A abobrinha é muito boa porque ela tem baixíssima caloria, ela é rica em água, então vai ajudar para quem tem retenção de líquido, quem não quer engordar, quem está se preocupando com a alimentação. Vamos lá conferir a receita? Você vai precisar de uma abobrinha ralada, um pouquinho de cheiro verde ou coentro, o que você achar melhor e uma cebola raladinha e também de dois ovos. Vamos colocar os ingredientes dentro de um recipiente. Vamos colocar uma pitadinha de sal. Eu costumo usar, pessoal, esse sal aqui, que é o do Himalaia, mas você usa o sal da sua preferência. Quem gostar de pimenta do reino, pode colocar uma pitadinha. Eu prefiro colocar um pouquinho de orégano. Coloca um pouquinho de orégano e vamos mexer. Se você achar que está muito duro, pode colocar mais um ovo. Essa quantidade dá tranquilamente para duas pessoas. Depois de misturar todos os ingredientes, você vai levar ao fogo e vai colocar uma colher de óleo de coco. O óleo de coco, gente, é um óleo que pode, sim, ir ao fogo, diferente do óleo de oliva. E ele é muito mais saudável. Então, por isso, eu costumo usar esse daqui, já faz um bom tempo que eu estou usando óleo de coco para várias coisas. Eu uso essa marca aqui, Copra, e tenho gostado bastante. Mas você usa o que você tiver em casa, o que você encontrar no supermercado, tá? É uma colherzinha para colocar, para fricar o omelete. Então, vamos colocar uma colher de óleo de coco. E vamos colocar o omelete. Divas, o importante é você deixar tampado para a abobrinha poder cozinhar. Se você deixar aberta, ela é mais durinha, não vai dar certo. Então, deixa tampadinho em fogo baixo e aí vai dar certo. Olha só, acabei de virar, deixar mais um pouquinho e está pronto. Bom, divas, esse aqui é o resultado. Vocês viram que eu dividi aquela receita no meio. Esse é a metade de toda a receita que eu preparei. Fritei metade e ficou outra metade. Por isso que eu disse que dá para servir duas pessoas tranquilamente. Esse omelete ficou muito grande, bem fofinho. Com certeza saboroso e dá para matar a fome. Você pode comer tanto puro, que você vai ficar bem satisfeita. Ou então, colocar uma saladinha para acompanhar e não vai engordar nada. Então, se você gostou da dica de hoje, deixa o seu like. Que é um incentivo para eu continuar gravando outros vídeos como esse. E obrigada por divar comigo neste vídeo.